Eu sou um frambiante, meu bem Nunca vou te abandonar, meu bem Você é meu trigo, eu sou seu trem Quer jogar pra famoso, então vem Quando eu não tinha nada, eu nunca ia me dar Agora que eu tenho, você quer colar Eu sei que você gosta quando eu tô aqui Eu sei que você gosta de se divertir Posso te chamar pra sair, eu posso te chamar pra curtir Na 16 horas ou 18 horas você tem que estar aqui Vou te esperar naquele lugar, pra gente conversar Eu vou te chamar pra dançar, naquele jeito que você vai se amarrar Só assim pra me conquistar, nossos momentos compartilhar Só nós dois em um só lugar Só nós dois pra gente se amar Em passo a passo eu vou te ensinar Em passo a passo eu vou te conquistar Eu quero o seu bem, eu quero te amar Eu sou um frambiante, meu bem Nunca vou te abandonar, meu bem Você é meu trigo, eu sou seu trem Quer jogar pra famoso, então vem Quando eu não tinha nada, eu nunca ia me dar Agora que eu tenho, você quer colar Eu sei que você gosta quando eu tô aqui Eu sei que você gosta de se divertir Eu sou o frambiante, meu bem Nunca vou te abandonar, meu bem Você é meu trigo, eu sou seu trem Quer jogar pra famoso, então vem Quando eu não tinha nada, eu não queria me dar Agora que eu tenho, você quer colar Eu sei que você gosta quando eu tô aqui Eu sei que você gosta de se divertir 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 Eu sei que você gosta de se divertir